E o tema do momento é política. Após reunião da Executiva Nacional, o Partido dos Trabalhadores anunciou que vai defender a realização de eleição presidencial direta antecipada no país. A reunião ocorreu ontem na sede do partido no centro de São Paulo e teve a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de representantes da Central Única dos Trabalhadores e do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. A proposta chegou a ser defendida por Dilma Rousseff durante o processo de impeachment, mas não era unanimidade dentro do partido. No documento, o PT não explica como será a proposta de novas eleições. Segundo o presidente do partido, Rui Falcão, pode ser feito, por exemplo, por meio de uma emenda popular, mas ressaltou que a proposta ainda será construída com outros partidos e movimentos sociais e sindicais. Questionado se a eleição direta poderia ocorrer este ano, o presidente do Partido dos Trabalhadores disse que isso só seria possível se o mandato de Michel Temer fosse impugnado ainda em 2016. A ideia de plebiscito, segundo o presidente do PT, também não deve ser considerada em princípio, já que o panorama atual mudou. O documento do Partido dos Trabalhadores diz ainda que a legenda fará oposição ao atual governo. Abre aspas. Se eles vão votar uma lei para aumentar o salário mínimo, votaremos a favor, mas vamos votar contra em todos os projetos que cesseiam liberdades e direitos, que violem a soberania e que incitem a repressão. Vai ser mais difícil achar o que nós podemos apoiar. Fecha aspas. Disse o presidente do Partido dos Trabalhadores. Washington Luiz, do blogueiro Amigo da Verdade.